Um desses três componentes aqui não é um parafuso para bolt. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Tem momento que eu chamo de parafuso para bolt, tem momento que a gente chama de chumbador para bolt, mas ambos servem para a mesma coisa. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zefa e Sketchenel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que possível, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Então, um desses três componentes aqui na mesa não é um chumbador para bolt. Para que serve o chumbador para bolt? O chumbador para bolt é comumente usado para fixar coisas em fachadas, em laje, em colunas. Eu posso usar como exemplo, você que trabalha com a eletricidade, quando você faz o padrão elétrico e no lugar do poste tem uma coluna, lá em cima você põe um chumbador para bolt para fixar o presbal, também conhecido por braquete. Não só isso, eu estou dando apenas um exemplo. Tem gente que quer colocar vaso de planta pesado, você faz um buraco no concreto, na ovenaria, e aí você põe ali um parafuso para bolt para suportar aquele peso. Seja na parede, seja na laje, tá? A função do parafuso para bolt é segurar esses componentes no qual vai servir para apoiar ou pendurar alguma carga. Tipo vasos de planta, rede, braquete, presbal, prateleiras, aí depende do trabalho de cada um, prateleira suspensa, tá? Então é para isso que serve o chumbador para bolt. O chumbador para bolt, ele normalmente tem várias, de vários tamanhos, né? Eu já ia falar seção ou bitola, né? Porque eu mexo muito com fio, eu falo muito de fio. Não deixa de ser essa informação, né? Se você observar o tamanho desse parafuso para bolt e desse aqui, você vai ver que eles são diferentes em todos os sentidos, tá? A finalidade do vídeo era essa. Para que serve o parafuso para bolt e qual que é? Normalmente, na maioria dos vídeos, eu já respondo também para facilitar a informação. Para que quem não conheça e não sabe para que serve, fique conhecendo e sabendo para que que serve e que se precisar utilizar, saber a maneira correta de utilizar. O parafuso para bolt, normalmente, como eu falei, a gente fixa ele no concreto, né? Não pode ser em parede oca, né? Porque ele vai se expandir dentro do orifício que você furou com a broca e aí, se for uma parede oca, ele pode ficar folgado. Normalmente, é numa estrutura de concreto, de laje, coluna, viga, etc. Aqui onde eu moro está tendo uma obra de um lado, tem um barulhinho de marreta comendo solto aí, mas isso aí, no meu ponto de vista, é o progresso chegando, né? Quando a pessoa está derrubando uma parede para colocar uma porta ou fazer outra parede, isso é o progresso. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal que, sempre que possível, dê um joinha e compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais. Porque quando você compartilha os nossos vídeos para os seus amigos e dá um joinha, os nossos canais são mais vistos por mais pessoas. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim! E aí Obrigado.